Olá, meu nome é Kimberly e hoje nós vamos falar sobre bacias sanitárias. Vamos lá? O primeiro passo que você precisa escolher para fazer o seu banheiro é o tipo de bacia sanitária que será utilizada. Se vai ser com caixa acoplada ou eles têm a caixa acoplada, no caso com a válvula de descarga instalada na parede. Visualmente ela fica muito mais bonita, porém a caixa acoplada tem suas vantagens. Tem a economia de água, que é uma coisa muito importante, e a questão dos reparos. Caso tenha algum tipo de manutenção que precisa ser feita, fica muito mais prático fazer nela. Com relação à estética das bacias, existem os modelos mais convencionais, que ainda são bastante utilizados. Eles possuem a borda um pouco mais arredondada, a lateral dela tem um acabamento mais simples e o parafuso é instalado na forma central, na vertical. O modelo de bacia com um design um pouco mais atual, ele tem a borda mais quadrada, com linhas mais retas, a lateral também reta, que evita um pouco o acúmulo de sujeira e o parafuso lateral. Com relação à economia de água, existem alguns tipos de descarga chamada Dual Flux, que ele possui descargas com 3 e 6 litros. Além disso, algumas marcas disponibilizam uma tecnologia com o Jato Plus, que melhora o desempenho da descarga. Dica extra, independente do modelo da bacia sanitária que você for escolher, o anel de vedação é uma peça muito importante. É exatamente ele que vai evitar o mau cheiro desagradável do sujo. Essas então foram as dicas de hoje. Caso tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Em breve teremos muitas mais novidades para vocês.